E sábado começou mais uma edição da Expo Agro, a Expo Agro 2023, é a maior feira agropecuária do estado de Mato Grosso. A abertura foi marcada com a tradicional Cavalgada, que saiu lá do Parque de Exposições de Cuiabá, Jonas Pinheiro, e foi até a Prefeitura da capital. O Alexandre Ferreira acompanhou e traz a reportagem que você acompanha agora. A abertura da 55ª edição da Expo Agro foi marcada pela tradicional Cavalgada e a Queima do Alho. A Cavalgada é um evento tradicional, que era como se fosse as marchas comitivas que tinham antigamente. A gente faz para brilhantar o evento e é uma forma de divulgar de dentro do Parque de Exposições para a capital que a gente está aqui realizando o evento. Depois da Cavalgada tem a convencional Queima do Alho, uma outra parte da tradição dos peões pantaneiros. O queima do alho significa a comida do peão estradeiro. O peão estradeiro tinha um cozinheiro que ia na frente, chegava lá na frente e ele queimava o alho para a peãozada na hora do almoço. Acabava de almoçar, ele arrumava os trenzinhos dele dentro dessas caixas, ponhava em riba do lombo do burro e ia esperar a boiada chegar lá na janta, no ponto de dormir. Seu fivela, como gosta de ser chamado, aprendeu a preparar o almoço com o pai e hoje leva os ensinamentos como uma lembrança de tudo o que viveu com ele. Eu nasci e criei nisso, puxando boi, transportando boi para o mundo e eu, a forma que eu tenho assim, que eu não sei fazer mais nada. Estou velho já, não aguento puxar uma enxada. Então, nós fizemos uma comitiva, já faz 12 anos que nós estamos nela e saí para o mundo disputando queima do alho. Eu estava na Cararã na semana passada, disputando a competição, tem a competição de queima do alho. E nós saímos para o mundo mostrando que jeito, que é a tradição do peão boiadeiro. Uma das curiosidades que nós encontramos aqui na tradicional queima do alho, na 55ª Expo Agro, são essas caixas chamadas de bruacas. Elas são totalmente revestidas de couro, utilizadas para hipermeabilizar a caixa, para que os alimentos que estão lá dentro não estraguem. Onde muitas vezes os peões utilizam essas caixas para atravessar os rios. A água que pode estragar o alimento não entra na caixa porque ela está hipermeabilizada com couro. Teve gente que veio de longe para participar da exposição. O seu Joel veio de São Paulo e está na Expo Agro pela primeira vez, trazendo suas frutas exóticas. Uma das frutas mais exóticas que tem hoje é o pêssego bolacha, tem a tâmara de Israel, tem rambotã, que é uma lixia da Malásia, fora os outros itens, tem vários itens que é raro, vários itens. Mas a Malásia amarela, meu, vai ser uma das mais vendidas, isso aí eu tenho certeza. E a feira desse ano vem com uma novidade, a entrada é gratuita nos sete primeiros dias. Vão ser nove dias de eventos, dentre eles sete serão portões abertos, com exceção de sexto e sábado, 14h15, que vai ser portões fechados, vai ter shows nacionais, e aí a gente não conseguiu aberto, mas para visitação, esses sete dias serão portões abertos. A gente vai fazer o ingresso solidário em parceria com a Mesa Brasil, e quem puder estar trazendo nesses dias de portões abertos um quilo de alimento não perecível, a gente fez esse ingresso solidário, aí vocês podem estar trazendo, que a Mesa Brasil vai doar para instituições de caridade. É só o início da Expo Agro 2023, e eu falei para você que você iria acompanhar tudo, absolutamente tudo, aqui no SBT Comunidade. E aí